Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente entre três veículos. O caso foi registrado na BR-458, aí ó. Trecho no distrito de Vale Verde de Minas, né? É, na zona rural de Caratinga. A Gisele Ferreira quem vai contar detalhes pra gente. Dois mortes e dois feridos, né? Acidente gravíssimo, né? Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente envolveu três veículos e de acordo com os levantamentos da Polícia Militar Rodoviária, um dos carros saiu de uma estrada lateral, entrou na pista e bateu em um automóvel que seguia sentido Ipatinga. Descontrolado, este carro que seguia pela rodovia perdeu o controle e atropelou duas pessoas que estavam no acostamento. Um terceiro automóvel acabou batendo em um dos veículos. As duas pessoas que foram atropeladas, um homem de 41 anos e outro de 49, morreram no local. Os condutores dos três veículos tiveram apenas escoriações leves. Nico, é lamentável, né? A gente falar dessa situação. Inclusive, essas duas pessoas que morreram neste acidente, duas pessoas que estavam no acostamento, estavam ali trabalhando, colocando placas para sinalizar um clube que tem nas proximidades quando aconteceu este lamentável acidente. Volto com você, Nico. Gisele, quer dizer, a pessoa está trabalhando ali, sinalizando a via, né? É claro, é uma profissão de risco, naturalmente, né? Quem trabalha nas rodovias, mas, puxa vida, a pessoa se vai dessa forma, né? Ah, é cruel, cruel. Tchau, tchau.